Muitos, essa é pra você, pra você morrer de inveja, celtinha do mal Segura, segura aí, tá, tá, chama a tua pôrgama, vamos lá Que calipso precisa aqui, ó BOOM Vem na porta, vem na porta Muita vai desaparecer aqui na porta, né, não? Não, tá vendo, tá vendo Vou apagar, ó, vou apagar agora A logo com cor O carilho não tem cor, não tem cor Vamos apagar bem devagarzinho Apagando Sumindo Sumindo, sumindo, aparecendo E pô Que inveja E a porta vai apagando devagarzinho Vamos fechar, vamos fechar Opa O que que tá acontecendo, Douglas? Tá apagando devagar Consigo então essa Monster Legal, dá pra ver a porta apagando bem lentamente, ó As maçanetas da porta, ó Acendeu as duas, ó Olha lá É bom fechar agora, hein Fecha lá a porta, fazendo favor Apagando, apagando Morra de inveja, Calipso A-a-a-a-a-a-a-a-a-a Obrigado.